Todas as pessoas nascem com o poder de mudar o mundo. Mas esse potencial precisa de oportunidades para se desenvolver. Eu ficava nervosa, eu me tremeia muito. Aí depois a professora pegou minha mão e pegou lá. Aí eu fui aprendendo. Antes eu não conhecia matemática, agora eu conheço bem. Quero conhecer o mundo que eu não sei, eu me mato que eu não sei. Quem eu quero conhecer. O Instituto Ayrton Senna vem produzindo conhecimento e experiências educacionais inovadoras. Capazes de inspirar práticas eficientes, formar educadores. E com isso, apoiar a aprendizagem de crianças e jovens brasileiros. Sua empresa pode se engajar na causa da educação com o Presente para o Futuro. O Presente para o Futuro é um programa que permite a doação mensal automática ao Instituto Ayrton Senna, prioritariamente por meio da folha de pagamento do colaborador que optar pela ação. E essa ação pode apoiar a estratégia de Employer Branding, conectando colaboradores e aumentando a proposta de valor da sua empresa. Eu sei o quanto que é importante investir na educação, o quanto que os nossos professores precisam ser valorizados. E durante esses últimos tempos, devido à pandemia, ficou evidente para todo mundo a importância da escola e do professor para criar valores, para desenvolver as nossas crianças. É uma forma de criar o engajamento dos colaboradores com causas sociais, com causas que a instituição se importa. E a causa da educação é muito próxima desses objetivos, porque a gente entende que uma educação de qualidade é a forma de inclusão de pessoas no mercado de trabalho, de mudança de patamar social dessas pessoas. Engajamento, mais engajamento e um pouquinho mais de engajamento. E com isso, a criação de uma cultura de propósito, com autenticidade, com transparência e com colaboração. Assim, além de apoiar estudantes de escolas públicas de todo o país, sua empresa tem a oportunidade de fazer um investimento em impacto social, de mostrar seu propósito e se conectar a um mercado consumidor cada vez mais atento e consciente. Engaje seus colaboradores na causa da educação com o presente para o futuro e faça diferença na vida de milhões de crianças e jovens brasileiros. Legenda Adriana Zanotto